Fala, meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês se o brasileiro está podendo vir aqui para a Itália e, importante também, se está valendo a pena vir para a Itália. Então, continue aí que este vai ser o tema dividido em dois temas. Vamos contar dessa forma. Pois bem, meus amigos, a boa notícia é que sim, nós brasileiros estamos podendo entrar aqui na Itália. Por quê? Porque lembra alguns vídeos passados que eu falei para vocês que existiam elencos? País A, B, C, D e E? E o Brasil estava num país, num elenco E, que tinha um monte de restrição para poder entrar aqui? Então, esses elencos, eles não existem mais. Então, agora o brasileiro está podendo entrar aqui na Itália e lembrando que o Brasil não precisa de visto para poder entrar. Tendo passaportezinho, está suado. Ah, Isaac, então agora você está dizendo que está tranquilo para entrar na Itália, não precisa fazer mais nada, é só entrar no avião e partir o Itália, partir o Roma. Não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que a gente não tem mais aquelas restrições que tinham por conta da Covid, lembra? A gente não tem mais essas restrições, essas complicações. Porém, existem algumas coisas que você precisa observar. A primeira delas é o formulário. Você precisa preencher esse formulário que eu já comentei aqui diversas vezes. Vou deixar aqui também um linkzinho para vocês clicarem no vídeo e ver esse... né? Que eu comento com vocês sobre esse formulário. Vou deixar aqui embaixo também um link, onde tem todas essas informações que eu estou passando para vocês, inclusive o formulário que vocês precisam preencher. Ah, Isaac, é tipo assim... Se eu não preencher, esqueci, cheguei no aeroporto, não vou viajar por conta disso? Não, não. Não é bem assim. Você vai ter só uma chateação, porque você chegando lá no aeroporto, eles vão perguntar se você já preencheu esse formulário. Caso não tenha preenchido, eles vão te dar esse formulário para preencher. É só uma chateação a mais que... É muito simples. É só fazer em casa que está suave. A segunda coisa que vocês precisam observar é a vacinação. Se ela está em dia ou não. E não é qualquer vacina. Você tem que olhar se a vacina que você tomou, ela está dentro ali do elenco de vacinas aceitas aqui pela Europa. E assim, se você não foi vacinado, mas você pegou Covid, né? Você teve Covid, você tem ali mais ou menos seis meses para utilizar essa recuperação que você passou como forma de validar a sua entrada. Porque se você teve... Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você teve Covid dentro dos seis meses antes de você viajar, isso é válido como uma vacinação, né? Entre aspas, assim. Então você também consegue com isso. Se por acaso, por acaso, você não foi vacinado e também não vem de uma recuperação, você também pode vir para cá. Desde que você não tenha nenhum daqueles sinais de gripe e tudo mais. Porém, você tem que fazer uma quarentena. E essa quarentena são de cinco dias. Depois que passar essa quarentena, você tem que fazer um teste e provar que você não está contaminado, que você não tem nenhum problema. Lembrando também que, quando você for voar aqui para a Itália, você tem que fazer um teste, que é o antígeno ou o PCR. O PCR é válido 72 horas do momento em que você vai chegar aqui na Itália e o antígeno 48 horas. Então isso também tem que ser colocado na ponta aí do papel. Quer dizer, na ponta da caneta, né? Ou no papel. Enfim, vocês entenderam. E assim, essas são as informações gerais que você precisa ter para poder organizar a sua vinda para cá. Porém, não para por aí. A gente vai entrar agora no segundo tema do canal, né? No segundo tema do vídeo. Que é, vale a pena vir para a Itália agora? Então, você que está planejando mudar de país, no caso, sair do Brasil e vir para a Itália, seja para passear, seja para realmente mudar de país, ou talvez fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania, estudar, enfim. Sair do Brasil e vir para a Itália, basicamente a Europa ou Itália. Você precisa entender mais ou menos o que está acontecendo aqui para poder isso também ir para o papel. Vamos resumir um pouquinho, né? Porque tem muita confusão. A Itália, ela... Quando eu cheguei aqui na Itália, eu... a gasolina... Eu cheguei na metade de fevereiro, mais ou menos. A gasolina estava 1,85. Eu saí da Itália com 1,70 mais ou menos. Eu cheguei aqui na Itália depois de mais ou menos um mês e uma semana. Estava 1,85. E hoje, hoje, ela está 2,20. A gasolina está 2,20. Então, você tem que colocar no papel. Por quê? Porque quando você chegar aqui na Itália, muito provavelmente, né? Como a maioria das pessoas, você vai estar usando o dinheiro do Brasil. Você vai estar usando as suas economias no Brasil. Então, a gasolina vai estar esse valor. Lógico. Se a gasolina está esse valor, não quer dizer que você vai comprar um carro e aí você vai ficar usando a gasolina. Então, para que eu quero saber da gasolina se eu não tenho um carro e tudo mais? Não, veja bem. Se a gasolina está esse valor e está subindo tanto assim, alguma coisa está acontecendo aqui na Itália. O gás está mais caro, a energia está mais cara, tudo por conta deste conflito com a Rússia. Então, você tem que entender que agora, aqui na Itália, a gente está passando por um período de muita instabilidade e essa instabilidade tem feito as coisas ficarem mais caras. Bom, e não só esse setor energético, né? Que seria petróleo, gás, luz. Esse é setor energético. Não só isso. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que o italiano come macarrão, né? É viciado de macarrão. Você vai no supermercado, tem prateleiras e mais prateleiras de macarrão. E o macarrão precisa do trigo. E o trigo também vem da Rússia. O trigo que o italiano compra, né? Grande parte vem da Rússia. Então, assim, a energia e o alimento principal do italiano, todos eles vêm da Rússia. Então, isso faz com que, né? Como está acontecendo nessa guerra, as coisas fiquem mais caras. Eu estou falando isso, gente, não é para poder desanimar vocês, não. Muito pelo contrário. É para poder vocês não chegarem aqui, terem essa surpresa desagradável e ter que faltar. Então, assim, eu estou falando isso para poder vocês colocarem no papel. E a minha dica, assim, aproveita esse momento em que o euro deu uma baixada. Está mais ou menos ali por 5 reais o euro, mais ou menos. E, assim, se você não tem essa urgência de vir agora, nesse exato momento, começa a juntar uma grana. Começa a juntar, vai comprando o euro, vai colocando ali no seu potinho, no porquinho, né? E vai estocando, vai estocando o dinheiro, porque, assim, como eu falei, é muito volátil, né? As coisas, elas são muito, assim, não tenho uma certeza de que vai ser assim e acabou. E o que acontece? Quando começou essa guerra, toda a União Europeia tomou esse susto e começou a colocar um monte de sanção. Inclusive, sanção contra a energia da Rússia, né? Vamos chamar assim a energia que vem da Rússia. Que, na verdade, não é a energia, mas é o gás, enfim. Energia da Rússia. Só que passou nem uma semana, eles começaram a voltar atrás em uma coisa ou outra, porque perceberam que não ia ter como manter essas sanções. Então, o que acontece? Está, como eu falei, tendo muito esses altos e baixos. E pode ser que, depois de um tempo, as coisas, elas comecem a se normalizar e aí os preços caem um pouco mais. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Número 1. Se organize financeiramente. Comece a juntar uma grana, porque a gente sabe que a moeda brasileira não vale tanto como a europeia e sofre muito com isso. Então, comece a juntar agora que deu essa baixada na moeda europeia e comece a observar o cenário político das coisas que estão acontecendo. Porque, melhorando, vocês, ó, correm para cá. Belezinha? Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. Eu agradeço se você chegou até aqui. E, se possível, deixe um like e se inscreva no canal. Abraço!